Sabe quando você quer dar uma cara nova na sua pia e não tem como? Eu tive uma ideia, vou te dar a minha diquinha de como eu arrumo por dentro meus armários. Quer saber? Dá aí aquele joinha legal, aquele positivo que ajuda o canal. Então vamos lá! Você vai precisar apenas de algumas folhas que você tiver na sua casa, bonitinhas assim, ó. Pode ser calendário antigo, pode ser qualquer papel, até resto de papel parede que você usou e até bom que ele já tenha adesivo, né? Então eu vou falar pra você como que eu faço. A pia tá sequinha, não tem umidade, né? Se tinha umidade você já resolveu o problema. Aí ela tá limpinha, só você tirar os pozinhos que junta, né? Pra você ver, ó, isso aqui não é sujeira, é a madeira mesmo que ficou feia. Então dá pra gente resolver isso, deixar o seu armário bonitinho. Você pode encapar também as laterais e aqui embaixo, né? Eu vou fazer só aqui embaixo, mas se você quiser você encapa aqui também dos lados. Então aqui nessa parte que coloca a panela, ó como tá, ó, de arrastar a panela, né? Aqui você vai procurar pôr um papel mais forte, tipo esse aqui, ó, resto de papel de parede, tá? Aí ele já tem adesivo, né? A gente tira o adesivo dele, ó, tira e cola bem, bem onde você coloca as suas panelas, tá? Coloca certinho, ó, e vem alisando ele e tirando a outra parte, ó. Nessa parte aqui, ó, você pode colocar um papel mais bonitinho, né, do seu gosto. Porque aqui você não vai ficar arrastando as coisas, você só vai colocar, né, sequinho. Ajeita ele, ó, dá os picotes certinho. Pra que esse papel fique fixo aqui, eu vou colar com fita adesiva, ó, você vira ela ao contrário. E coloca aqui, ó, em alguns pontos do papel, entre o papel e a madeira. Aí ela não vai ficar se soltando. Se você tiver uma parte removível igual essa, ó, você tira ela, fica mais fácil pra você forrar ela aqui, viu? Aí você é só colocar o seu papelzinho, ó, que você escolheu, a decoração que você escolheu. Aí você vai dobrando. Olha, ficou tudo coladinho. Aí é só você encaixar essa parte aqui na parte certa, tá? Com delicadeza, pra não rasgar o papel. Viu como aquele armário feio ficou bonitinho? Você vai receber elogios. Aí é só colocar as suas panelas, as suas vasilhas e fechar o seu armário. Essa diquinha de melhorar o seu armário vale aquele like? Compartilha com as suas amigas. Vem pra cá, se inscreva no canal. Acione o sininho aqui embaixo pra receber vídeos fresquinhos. Obrigada, amigos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, beijos.